Esse é o Ancapsule e vamos falar da nova tentativa da esquerda de ressuscitar o caso das joias lá, que cara, é impressionante, bicho. Sabe o que eles estão fazendo nisso daqui, né? É que eles querem desviar a atenção da quantidade de merda que o Lula tá falando lá fora e daí tão querendo criar um caso aqui pra brigar com o Bolsonaro e pra tentar emporcalhar a Michelle e coisa e tal. Vamos entender essa notícia aqui só pra você ficar sabendo a besteira que eles estão falando aqui no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Tupra, Al Games e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só aqui a manchete do Globo e que tá sendo espalhada por um monte de jornais e também pela internet aí, né? É que tá vendo a Michelle Bolsonaro falou que não recebeu nenhuma joia, mas teve um segundo conjunto de joias que chegou, que a Michelle recebeu e foi conferido pessoalmente pela primeira dama e não sei o que lá e Bolsonaro também disse que tava ok e coisa e tal. Olha que escândalo, ela falou que não recebeu e recebeu o pacote de joias e coisa e tal. Idiotice isso, porque o que ela falou que não recebeu foi esse daqui, ó. Esse pacote de joias aqui que valia 18 milhões de reais, sei lá, 20 milhões de reais que o pessoal falou aqui, esse pacote ela não recebeu mesmo, ela nem sabia que existia esse troço. O que ela recebeu foi um outro que tava avaliado entre 1 milhão e 2 milhões e 500 reais, né? Ou seja, o de 18 milhões ela não sabia que tinha recebido mesmo, não sabia nem que existia. Esse outro ela recebeu, mas olha só. Outra coisa que eles esquecem de avisar aqui nessa história toda, eles falam a coisa toda não porque tá vendo? Ela recebeu o negócio e Bolsonaro deu ok e coisa e tal e não sei o que lá. Ou seja, dá a impressão de que a joia tá com ela, que ela tá nesse momento com as joias, né? Mas não, não tão não aqui, olha só. As joias ficaram guardadas no cofre do Ministério das Minas e Energia até chegar ao acervo da Presidência da República, de acordo com os assessores. Então sim, a Michele recebeu na condição de primeira dama, essa joia é do acervo da Presidência da República, não é da Michele. Ela não levou pra fora, não está com ela essas joias. Isso ficou lá na Presidência da República, no acervo da Presidência. Ou seja, eles falam isso tudo aqui, não que Michele recebeu as joias, ela sabia que tinha recebido e coisa e tal. Não, ela não recebeu as joias. Ela deu o aceite lá na hora dessas joias aqui que não são as mesmas joias que eles fizeram o escândalo passado. Eles estão querendo juntar as duas coisas justamente pra tentar desmerecer a Michele e tentar dizer que não, tá vendo, a gente avisou que ela sabia dar as joias e coisa e tal, mas não, são duas joias diferentes. A que ela falou que não tinha, nem sabia que existia, é essa joia aqui de 18 milhões ou 16 milhões de dólares, sei lá, custa uma fortuna incalculável aqui. A outra que ela recebeu foi essa daqui, recebeu, está no acervo da Presidência da República, recebeu como primeira dama, está lá na Presidência da República. Ou seja, não tem lógica nenhuma, isso daqui é mais uma invenção desse pessoal de torcer a palavra. Por quê? Porque eles estão preocupadíssimos com a Michele e Bolsonaro, vocês sabem, né? Eles sabem que Bolsonaro já bateram esse tempo todo, mas eles já devem ter feito lá as pesquisas de opinião interna deles pra saber que a Michele e Bolsonaro tem uma chance enorme se ela resolver se candidatar. Não sei se ela vai resolver se candidatar, não sei se ela vai querer esse tipo de coisa, mas é uma possibilidade muito grande que o pessoal da imprensa tá apavorado com essa possibilidade, porque sabe que com a Michele e Bolsonaro quebra-se o principal argumento que a esquerda tem, que a mídia brasileira tem, que é de que Bolsonaro é um machista, que ele é um grosso que fala coisas erradas e coisa e tal. A Michele tem uma... como é que você vai acusar a Michele de ser machista, não é mesmo? Então, ou seja, isso quebra a espinha dorsal da crítica da esquerda pro Bolsonaro, e no final das contas ela partilha de muitas das mesmas posições do Bolsonaro na hora de tomar as decisões, então seria efetivamente uma candidata muito boa. Eu não sei, não sei qual vai ser o planejamento do PL, tem que ver também se ela quer, porque ser candidato é uma coisa que... olha só, se ela como primeira dama já tá sofrendo esse nível de ataque, ela sabe que se um dia ela se tornar candidata de verdade, o patamar dos ataques vai subir até aqui, né? E aquele negócio... ah, negócio de fake news, meu amigo? Não, fake news é só quando é contra o PT, quando é contra Bolsonaro, o fato do negócio ter sido conferido pessoalmente, ela tá dizendo aqui, ó, que desmente... Aqui, ó, o depoimento da servidora do Planalto contradiz a primeira dama que, desde o estouro do escândalo, nega ter conhecimento das joias. Sim, porque não são as mesmas joias. As joias que ela nega ter conhecimento são essas aqui, que realmente ela não teve conhecimento porque nem sabia o que tava acontecendo com isso, ficou preso lá no aeroporto. As outras joias estavam no acervo da presidência. Então não faz diferença nenhuma, no final das contas. Esse pessoal quer tentar colocar alguma coisa errada com ela, sendo que não tem nada de errado, né? Infelizmente, a gente sabe que lei de fake news não vai pegar pro Globo. Você acha que o Globo vai ser acusado de fake news? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.